Sentimentos complexos, comportamentos em ação, numa dança intrigada de emoção, vamos juntos desvendar as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falo sobre a impulsividade. Gosta desse projeto, desse podcast e quer que ele continue sempre trazendo novos episódios para você? Então nos ajude. Compartilhe este canal, compartilhe os episódios que você gosta com seus amigos, familiares, colegas de trabalho. É a audiência que garante a continuidade do projeto. Eu conto com você. E se você quer saber mais sobre projetos que eu desenvolvo, ter acesso a trechos de aula, palestra, acesse o meu site www.adrianofreitas.com. E para ter acesso também a outros materiais, frases para reflexão, não deixe de nos seguir nas redes sociais. TikTok, Instagram e Facebook. Basta procurar por neurociência.af. E para participar desse podcast, eu sempre lembro, você pode enviar críticas, dúvidas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito através do e-mail podcast.arroba sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003. Eu aguardo sua mensagem. E o assunto desse episódio é a impulsividade. Eu aposto que todo mundo que está me ouvindo já teve aquele momento em que tomou uma decisão de forma impulsiva ou fez alguma coisa que depois achou que foi impulsivo, que poderia ter feito melhor. Pois é. Vamos entender como isso funciona e como tentar evitar essas decisões impulsivas, essas ações impulsivas que muitas vezes prejudicam. As ações impulsivas nem sempre são as melhores a serem tomadas naquele momento. Então vamos entender um pouquinho como isso funciona. Vamos começar entendendo o que é a impulsividade. A impulsividade, ela se dá quando você faz alguma coisa ou decide alguma coisa sem ponderar muito sobre o assunto, sem que tenha uma decisão das mais corretas, analisada, ponderada. Quando você toma uma atitude de uma forma explosiva, emocional e que depois até venha se arrepender por essa decisão ou por essa atitude. Então a impulsividade pressupõe uma ação e uma decisão mais carregada de emoção, carregada de uma explosão de decisão que pode ser uma emoção de raiva, uma emoção de empolgação, de esperança. Pode ter vários sentimentos ali envolvidos, mas geralmente algo emocional muito forte. Isso se dá para a gente entender o contexto a partir de estruturas do cérebro que lidam com a emoção. Então nós temos ali uma área principal ali envolvida nesse processo, é chamada amígdala. A amígdala, ela gera respostas emocionais ao que a gente percebe, aos estímulos que a gente recebe. E a gente tem ali estruturas que lidam com aquela dopamina, que eu já falei em outros episódios, que aquele sistema de recompensa, o núcleo acumbente, ele também tem algum envolvimento com essas decisões impulsivas. Porém, a amígdala é mais rompente, ela é mais forte nesse processo, porque toda aquela resposta emocional, aquele instinto emocional de sentir uma raiva repentina, de sentir uma esperança repentina, de se encher de esperança, de sentir uma empolgação muito grande. Então a amígdala está presente em todos esses momentos, em todas essas respostas emocionais. E a dopamina, o sistema de recompensa, o núcleo acumbente, eles atuam justamente para nos dar uma satisfação quando fazemos algo que parece muito certo, que nos dá satisfação, que nos dá prazer, e nos afastar daquilo que talvez seja negativo para a gente. Essas estruturas, elas são coordenadas ou filtradas por aquele córtex pré-frontal, que eu venho sempre falando dele, em especial uma área dele, que é o córtex pré-frontal dorso-lateral, que é justamente quem faz a dosagem ali emocional, que faz o freio e a contenção da amígdala. Então o córtex pré-frontal na região dorso-lateral se comunica com a amígdala e quando a gente tem um impulso emocional muito forte, a função desse córtex pré-frontal é balancear isso, é ver, bom, ele está tendo esse impulso, mas isso procede, isso é adequado, quais são as experiências anteriores das quais eu posso tirar algum proveito e analisar e ponderar e dosar essa atitude dele para que não seja tão exacerbada, tão agressiva ou tão rompante. Ele faz essa modulação, porém, aí nós temos situações onde as pessoas têm alterações nessa área do cérebro que é o pré-frontal dorso-lateral. A pessoa pode ter algum problema patológico, algum problema estrutural ou alguma lesão ou algum tumor, alguma coisa que prejudica o funcionamento do córtex pré-frontal dorso-lateral. Isso vai fazer com que a pessoa se torne mais impulsiva, que ela perca um pouco dessa modulação, ou pouco, até tudo, dependendo da situação, e faça com que ela deixe de ter essa regulação do córtex pré-frontal. Então, ela vai tender a ser uma pessoa mais explosiva, uma pessoa que responde emocionalmente com uma carga muito grande a tudo. Então, a gente pode ter ali alguma doença, algum problema afetando diretamente essa área do cérebro, mas a gente pode ter também algum problema na comunicação. Então, às vezes o córtex pré-frontal está funcionando, às vezes a amígdala está funcionando, só que a comunicação entre eles tem alguma alteração por algum motivo. Aí podem ser N motivos. A gente pode ter desde uma infecção, até problemas com neurotransmissores, problemas com proteínas. A gente pode ter diversos problemas que afetam essa comunicação. Então, apesar de estarem funcionando as duas regiões do cérebro, o córtex pré-frontal não consegue receber os estímulos emocionais, trabalhar e devolver isso sobre a forma de uma contenção, sobre a forma de algum freio. E isso realmente pode fazer com que a pessoa reaja de forma muito explosiva e muito emocional a todo instante. Agora, tirando essa questão do problema da doença, ou do problema de comunicação ali entre as regiões do cérebro, a gente tem um outro fator que afeta e é até curioso. A gente tem, geralmente, um trabalho do córtex pré-frontal mais lento do que o trabalho da amígdala. E por que mais lento? Vamos fazer um paralelo aí para que fique bem claro a explicação. Se a gente comparar as áreas do nosso cérebro com computadores, eu não posso dizer que o córtex pré-frontal é um computador mais antigo, mais lento e o amígdala é um computador mais moderno, mais novo e mais rápido. Não é isso. Tecnicamente falando, a gente pode até ter áreas do cérebro com neurotransmissões um pouco mais lentas, outras um pouco mais rápidas, mas nada que justificaria um comportamento muito alterado. Mas a gente tem um outro fator aí, considerando dois computadores iguais, ou seja, a nossa máquina, a nossa estrutura igual, com a neurotransmissão igual, a quantidade de coisas que devem ser processadas interfere na velocidade final. Então, voltando ao exemplo do computador, se você tem dois computadores iguais, com o mesmo processador, com tudo igual, mas um deles está fazendo uma tarefa só e te exibindo, e o outro está cheio de tarefas, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, lógico que um computador vai ter uma resposta mais rápida que o outro, apesar de serem iguais, porque a quantidade de coisas que eles estão fazendo é diferente. E isso, trazendo para o nosso cérebro, para as regiões do cérebro, é mais ou menos equivalente. A amígdala, ela lida com muitos estímulos, sim, ela tem que fazer muito processamento, sim. Na verdade, todo o nosso encéfalo, todo o nosso cérebro, ele faz muito processamento a todo instante, o nosso processamento, às vezes as pessoas não têm noção, mas o simples fato de olhar uma paisagem, ali já tem milhares de estímulos que ele capta, além dos estímulos auditivos, ele tem que processar isso tudo, cruzar essas informações com memórias, com experiências anteriores, memorizar ou não. Então, tem todo um processamento ali para tudo. Então, no nosso dia, são incontáveis os estímulos que têm que ser processados pelo nosso cérebro. Mas, se a gente for fazer um comparativo da região pré-frontal e da amígdala, o pré-frontal tem uma carga de trabalho muito maior. A amígdala, ela lida com impulsos emocionais. Então, algo vai te disparar um impulso de raiva, um impulso de amor, de ódio, de gostar, de não gostar, de querer muito, o impulso do desejo. Ok, ele vai fazer o processamento emocional. Mas o córtex pré-frontal, ele tem que supervisionar todas as regiões do cérebro, ele fazer essa modulação de várias regiões e não só da amígdala. Ele tem que ter acesso às nossas memórias anteriores, às nossas experiências e sentimentos vividos anteriormente. Então, quando ele recebe um estímulo da amígdala, ele vai buscar nossos arquivos, verificar todas as nossas emoções que lá foram registradas, todas as nossas experiências anteriores. Então, ele é um grande arquivista também. Então, além dele ser um gestor de várias regiões do cérebro, ele também funciona como um arquivista. Ele tem que ter acesso a esse arquivo, ele tem que analisar tudo, ele tem que ponderar para daí ele frear ou não comportamentos, ele estimular coisas ou ele dosar, limitar as nossas reações. Então, o trabalho dele é muito mais carregado, é muito mais intenso. Isso faz com que a resposta dessa região, ela seja bem mais lenta do que a resposta emocional e impulsiva da amígdala. Tanto que vocês podem reparar, muitas vezes a gente se depara com uma decisão, sei lá, uma decisão judicial, uma decisão de algum gestor que manda na gente, um chefe, alguma coisa, e a gente depara com uma decisão, a gente logo sente aquela raiva, aquele ódio, ou então sente aquela vontade de fazer alguma coisa, de tomar alguma atitude. Mas se você reparar, quanto mais tempo passa, mais isso vai se abrandando. Se a gente já reage de imediato, corre o risco de a gente tomar uma atitude mais violenta, mais impulsiva, mais carregada de emoção. Se você esperar passar uns 10 minutos, aquilo já vai tomando outra forma. Se você deixar passar uma hora, outra forma. Então a gente percebe que quanto mais o tempo passa, mais sensata e mais controlada é a nossa reação. É justamente porque a gente dá tempo ao córtex pré-frontal de fazer essa avaliação toda que ele precisa fazer e chegar a uma decisão, uma conclusão mais sensata, visando justamente as consequências do que a gente estaria para fazer. Porque quem já ouviu sobre o córtex pré-frontal em outros episódios, já sabe que além dele ter essa gestão sobre outras áreas, ele tem uma visão de consequência, uma visão de longo prazo. Isso também é com ele, também é com essa área do cérebro. Então, além dele buscar nossas experiências e vivências anteriores, ver o que pode ocorrer, o que não pode, qual é a melhor decisão a ser tomada. Ele tem uma visão, ele consegue antever, com base nessas vivências passadas, o que é mais provável de acontecer. Então ele consegue ter aquela visão, tipo, se ele meter a mão na cara do chefe, ele vai poder ser processado, ele vai poder ter problemas com a justiça, ele vai poder nunca mais conseguir outro trabalho, ele vai ter sérios problemas. Então ele freia, também prevendo possíveis consequências daquele ato, e não só baseado na resposta que a gente precisa dar naquele momento. Então, é muita coisa para essa região do cérebro. E aí entra a grande dica, a dica de ouro que a gente pode dar das neurociências, que é o seguinte, entre a nossa percepção de algo e a nossa reação, existe um gap, um espaço de tempo. Então, entre o tempo que a gente lê uma notícia, ou que a gente lê uma decisão, ou que a gente lê um e-mail, ou que a gente recebe uma ligação que traz uma notícia, entre este momento e o momento em que a gente reage a isso, existe um intervalo. Este intervalo, quanto mais a gente conseguir alongar ele, melhores vão ser as nossas decisões, e melhores serão as nossas possibilidades de sucesso naquela situação. Porque mais tempo a gente vai dar ao nosso córtex pré-frontal para fazer uma análise mais apurada, para poder pegar dados mais detalhados, minuciosos, avaliar todos os ângulos da questão, e daí ele fazer uma contenção ou não, ou uma estimulação de algo, e aí nos dá a forma de resposta mais adequada para a situação. Então, a gente tem que ter em mente isso. Quanto mais a gente conseguir alongar esse gap, melhor para as nossas decisões, melhor para as nossas reações. Então, qual é a grande dica? É sempre aquela coisa, respira. Quando as pessoas falam, às vezes as pessoas não têm ideia do porquê. Falar, quando você estiver chateado, zangado, que tiver que decidir algo, respira, dá uma caminhada, volta, e daí pensa sobre aquilo. As pessoas costumam falar isso porque percebem realmente que há uma diferença, mas muitas vezes não sabem desse porquê que eu expliquei aqui. E é correto. Então, esse conselho é o que eu reitero aqui e trago como um conselho das neurociências. Quer tomar decisões sempre melhores? Sempre as mais corretas dentro do que você conhece da situação? As mais sensatas? Respira, dá uma volta, espaireça, não deixe de pensar na situação, mas dê um tempo para o teu cérebro, dê um tempo para o córtex pré-frontal organizar as coisas. Agora, esse tempo é o máximo que você conseguir. Então, se você tem para agir um prazo de 10 dias, eu te aconselhava a deixar para tomar a decisão efetiva e agir no nono dia. Lógico, para a última hora nunca é indicado porque pode haver um problema que te impeça de cumprir o prazo. Mas, quando for algo extensível, sempre deixar para o mais longe possível. Lógico que com uma margem de segurança. Mas a dica é sempre essa. Tentar alongar as decisões e as reações o máximo. Quanto mais você conseguir, melhores vão ser as suas decisões e as suas reações. Se você tem 15 dias, deixa para o 14º. Se você tem 10 dias, deixa para o 9º. Se você tem 2 dias, deixa para o último dia mais cedo, na parte da manhã. Se você tem 3 horas, deixa para a 2ª hora. Mas sempre considerando uma margem de segurança, mas sempre dando o máximo de tempo para o teu cérebro possível. E isso vai te fazer realmente ter as melhores decisões e as melhores reações. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica. Não deixe de colaborar com a gente, compartilhe esse episódio, o canal com seus amigos, colegas de trabalho e familiares. Isso vai garantir a continuidade desse projeto. E participe enviando suas dúvidas, sugestões de temas, críticas, elogios. Isso pode ser feito pelo e-mail podcast arroba sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp código 2299-222-1003. Semana que vem eu te aguardo aqui com mais um episódio. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho